Olá, vamos apresentar o trabalho intitulado Análise e Automatização em SIG como opção para mapeamento de lançamentos potenciais de sistema de esgotamento, etapa 1. Os autores são eu, Bruno Pereira Toniolo, Kátia Sakyama Ventura, Bruno Henrique Bocato, Yuri Tadashi Hirota Simas, Darlan Collins da Cunha e Silva e Roberto Vagno Lourenço. Introdução A descarga de efluentes sem tratamento prévio prejudica as quatro bases do saneamento básico, água, esgoto, drenagem de águas pluviais e coleta de resíduos. E a crescente demanda por água tratada representa um desafio devido ao aumento populacional. As águas superficiais, facilmente acessíveis, sofrem contaminação por lançamentos em natura, sem tratamento, resultante de várias atividades humanas, como efluentes industriais e esgotamento doméstico, tornando essencial o mapeamento e monitoramento rigoroso para garantir o abastecimento seguro de água e a preservação dos ecossistemas aquáticos. Os impactos da descarga em natura incluem risco à saúde pública, degradação de ecossistemas, perda de biodiversidade, contaminação do solo e custos adicionais para as autoridades públicas. O geoprocessamento, por meio do SIG, Sistema de Informação Geográfica, é uma ferramenta poderosa para mapear e compreender a poluição e o lançamento de efluentes, auxiliando no planejamento urbano e na gestão de recursos hídricos. Assim, o objetivo desse estudo foi criar uma sistematização de lançamentos potenciais de esgoto com o uso de um SIG de código livre, no caso o QGIS. Então, caracterização da área de estudo. Vamos aplicar esse método na bacia geográfica do rio Cotia, que abrange uma área de 251,36 km², situada na zona oeste da região metropolitana de São Paulo, que engloba os municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embudas Artes, Jandira e Vargem Grande Paulista. Essa bacia tem duas regiões distintas. A parte juzante, chamada de Baixo Cotia, é densamente urbanizada, próximo da foz do rio, e o Alto Cotia, que é na nascente do rio, também é chamado de Reserva Florestal do Morro Grande, que é uma área preservada, remanescente de Mata Atlântica. E todos os municípios dessa bacia são operados pela Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, chamando aqui de Sabesp Oeste. Como que é a infraestrutura em 2023 de saneamento para essa bacia? 68 km de extensão de adutora, 1.287 km de rede de água, 660 km de rede de esgoto, 46.745 ligações somente de água, 82.377 ligações de água e esgoto, e 276 lançamentos em natura cadastrados. Então aqui na figurão nós temos o mapa de localização da bacia, o rio Cotia é um afluente do rio Tietê, então ele está destacado aqui na linha azul, grossa, e a bacia aqui no vermelho, que é o baixo Cotia, e em vermelho aqui dividido é o alto Cotia. Os materiais que a gente usou, no caso o QGIS versão 3.22, que ele é um software de código livre, aberto, que permite o uso de complementos. O SIG corporativo da Sabesp, que nós chamamos de SIGNUS, ele é baseado em plataformas Small World, pela empresa General Electric. Camada vetorial de ideografia, camada vetorial da rede de coletora de esgoto, camada vetorial das singularidades, que são os postos de visita, postos de inspeção, caixa de passagem e terminal de limpeza. E a camada vetorial dos lançamentos de esgoto de fluentes não tratados. Metodologia. Então a metodologia se consistiu na elaboração de um roteiro, de uma sistematização de comandos nativos do QGIS, baseando-se na vetorização da rede de coletora, igual à direção do efluente, por gravidade, ou seja, do ponto mais alto para o ponto mais baixo. E a premissa a gente vê na figura 2. O que vai ser um lançamento potencial? É quando você tem duas redes coletoras chegando num poço, mas você não tem essa rede de esgoto saindo. Ou seja, esse esgoto está sendo despejado em algum lugar. Se ele não está sendo despejado na rede ajusante, ele está sendo despejado provavelmente num córrego, no solo ou numa galeria de água pluvial, que a gente chama de GAP. Então os lançamentos mapeados foram classificados nesses três tipos. Curso de água, considerando um buffer de 30 metros dos rios perenes. Águas pluviais, um buffer de 30 metros relacionados aos seus intermitentes. E por exclusão, despejando o solo. Também foi feita uma vistoria em campo para validar 17 amostras. Então aqui como resultado, nós temos aqui 22 etapas do roteiro, do QGIS. Então basicamente você insere as duas camadas de rede coletora e rede de poços. Cria, você vai criar as coordenadas de ponto amontante e ajusante. Aí basicamente você pede para selecionar todos os poços que estão com a rede chegando. E aí você pede para desselecionar os poços que estão com as redes saindo. E aí você vai ter como resultado esse mapeamento. Foram mapeados no total 294 lançamentos potenciais, sendo que 22,45% estão em situação infavorável, que seria aqui no gráfico de pizza o abandonado, o construído e desativado. Então o que é situação favorável? São os lançamentos que estão interligados, conectados à rede coletora. Estão indo para tratamento. E os que estão em situação desfavorável, que é quase 78%, são os que estão em construção e operação ou excluídos. Então o roteiro não levou em consideração a declinidade da rede vetorizada, em função das gotas altimétricas de tampão, que é a cota de superfície de fundo, que é a cota de fundo do poço. Verificou-se que inconsistências cadastrais comprometem o modelo, como redes desconectadas, campos vazios e a direção invertida da rede. A automatização desse mapeamento é vantajosa, pois reduz drasticamente o tempo de conferência dispendido pelo analista. Se ele fosse analisar pontualmente, ele ia demorar muito mais do que dessa forma automatizada. As conexões do tipo posto de visita e posto de inspeção, elas facilitam a vistoria do lançamento, pois permitem a inspeção visual. Eles têm um tampão que permite o fiscal abrir com o pé de cabo e eles conseguem verificar a situação do efluente ali. Já as do tipo caixa de passagem e terminal de limpeza, elas são lacradas, não dá para você ver o efluente. Então, aqui na figura 5, a gente tem o mapa de localização dos lançamentos potenciais, classificados pela destinação estimada. Então, você tem aí, na cor verde, 41 lançamentos despejando em cursos de água, em rios perentes. Na cor roxa, você tem 56 efluentes sendo lançados em gap, em rios intermitentes. E por exclusão, você vai ter aí, 106 lançamentos, provavelmente lançando no solo. Na figura 6, a gente tem os mesmos lançamentos, só que agora classificados pelo tipo de conexão. Então, a gente tem em roxa caixa de passagem, 8. Em verde, posto de inspeção, 66 unidades. Em amarelinha, em 147, maioria que é posto de visita. E na cor azul, somente 2 do tipo terminal de limpeza. Nós temos também na cor preta as redes coletoras da bacia. Existem 22 lançamentos nas margens do rio Cotia, se a gente considerar uma área de preservação permanente de 30 metros. Em relação à data de instalação dos postos mapeados, como lançamento, a gente vai ter aí a seguinte porcentagem. 30% não possui esse dado, 1% nos anos 50, 3% nos anos 80, 13% nos anos 90, 22% nos anos 2000, 22% nos anos 2010 e 9% nos anos 2020. Para a vistoria foram geradas 167 folhas, em escala 1 para 2000 em formato A3. Então aqui a gente tem um modelo de uma folha, tem aí todas as características que acompanham o mapa, como barra de escala, norte da quadrícula, escala nominal, nome do fiscal, data de entrega, data de inspeção, data de devolução, legenda e a numeração da folha. Em cor preta é bolinha preta, a gente destaca os lançamentos potenciais. A linha preta é o arruamento e a linha cinza aí são as redes coletoras e as bolinhas menores em cor cinza são as conexões existentes. Aqui nós temos nessas imagens o relatório fotográfico das 17 vistorias, os postos vistoriados. Então aí desses 17 pontos, 12 foram localizados e 5 não. Então você vai ter um êxito aproximado de 70%. Esses 5 que não foram localizados não é porque o roteiro deu errado no SIG, é que na verdade as condições do terreno não permitiram localizar. Como por exemplo aqui, o lançamento 247, o tampão estava lacrado, está certo aqui. O lançamento 223 onde tem a picareta aqui, tinha asfalto recoberto, então o fiscal não conseguiu abrir o tampão. Mas a gente pode ver aqui nas outras 5 situações, foi feito o teste de corante, então aqui você vê que o esgoto não está indo para lugar nenhum. Aqui você tem aqui um PV afogado, quando a gente fala PV afogado está com refluxo, o diâmetro nominal dele é inferior à vazão, está certo? A gente também tem aqui no lançamento 244 uma rede de esgoto que está danificada como obstrução. E aí a gente tem aqui, bem emblemático, uma rede de esgoto lançando o efluente no córrego, no lançamento E. Então a conclusão, essa sistematização no SIG identificou 290 unidades de lançamentos potenciais de efluentes, com base na direção da rede coletora vetorizada, demonstrando uma eficácia preliminar de 70%. Foram observados lançamentos indevidos devido às inconsistências cadastrais. O método precisa de refinamento, principalmente usando a variável declividade da rede coletora, e as vistorias são essenciais para confirmar o estado dos lançamentos, não basta só você usar o SIG, você tem que ir para a campo. De forma que o uso das folhas de campo simplifica essa etapa, você tem um padrão aí para preencher. E a etapa 2 desse trabalho vai ser a expansão desse método refinado para os municípios operados pela Sabesp Oeste. Então, muito obrigado e até a próxima.